Uma ironia de morar no centro é caminhar até a liberdade Eu moro bem no meio sem olhar pra dentro Sonho acordado na cidade No ponto de carro da rotina assim Sem a minha vida, tá pra se mordir, tá pra se mordir Tá pra porra! Travou! Morreu com muito sonho na cabeça Uma ironia de morar no centro é caminhar até a liberdade Eu moro bem no meio sem olhar pra dentro Sonho acordado na cidade Lembro de caro da rotina assim Sem a minha vida, tá pra se mordir, tá pra se mordir Sem a minha vida, tá pra se mordir, tá pra se mordir Porra! 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 Morreu com muito sonho na cabeça Morreu com muito sonho na cabeça Morreu com muito sonho na cabeça Morreu por muito sonho, parou, travou, deu tela azul A máquina parou, travou, deu tela azul A máquina parou, travou, deu tela azul A máquina parou, travou, deu tela azul O sonho na cabeça Porra! A máquina parou, travou, deu tela azul